Hahahaha Today jjplatzi Lançá-o pura pôa Só mandei-o original Tá preocupadinha com o tamanho da natureza Eu volto com carinho, meu amor, não se esqueça Eu volto com carinho, meu amor, não se esqueça Então relaxa aqui que senta na porra da minha caceta Eu já bebo whisky pra evitar dor de cabeça Então relaxa aqui que senta na porra da minha caceta Eu já bebo whisky pra evitar dor de cabeça Então relaxa aqui que senta na porra da minha caceta Eu já bebo whisky pra evitar dor de cabeça Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá coladente, não tiro de dentro O menor aqui tá topa, pode fuder sem sentimento Tá coladente, não tiro de dentro O menor tá boladão e pode fuder sem sentimento Tá coladente, não tiro de dentro Tá coladente, não tiro de dentro Eu volto com carinho, meu amor, não se esqueça Então relaxa aqui que senta na porra da minha caceta Eu já bebo whisky pra evitar dor de cabeça O menor aqui tá topa, pode fuder sem sentimento Tá coladente, não tiro de dentro Tá coladente, não tiro de dentro O menor tá boladão e pode fuder sem sentimento Tá coladente, não tiro de dentro Tá coladente, não tiro de dentro